E aí, manos, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui de My Summer, cara, galera! Então, episódio passado, nós pegamos o Rusco, né? Pegamos não, nós já testamos ele, na verdade. E vou dizer uma coisa pra vocês, ô carrinho miserável, hein? Porcaria, velho! Bah! Ó, deu trabalho pra pegar. E vou dizer, o carro não é bom, galera. Sinto informar. Mas pensa num carro ruim de usar. Ah, eu já comprei os bagulhos daqui, não, né? Vamos comprar, então? Aí, vamos fazer um ranchinho aqui. Bah, ô rapaziada, na moral, esse Rusco aqui, eu achei que ia ser um carro muito bom pra nós. Mas vou contar uma coisa pra vocês. Eu tô meio arrependido. Nossa, tô com um pouco de soluço, foi mal aí, galera. Mas soluço legal. Na moral, eu tô um pouquinho arrependido de ter pegado esse carro aqui, tá? Tudo bem, é mais um carro pra nós, troço e tal, mas... Nossa senhora. Não... Ah, deixa eu dar um... Botar um pouquinho de combustível no galão aqui. Por causa do nosso trator. É, o nosso trator pode estar ficando sem combustível e eu não tô ligado nisso. Então deixa eu botar um pouquinho. Pra quem não sabe... Ah, ué? Ainda tem combustível aqui dentro? Tem combustível aqui dentro. Pra quem não sabe, o nosso trator é V8, tá? Então... Ele precisa de combustível, gasolina, não diesel, né? Coisa boa, né? Sei lá se é coisa boa, né? Enfim. É isso aí, mano. Se vocês estão gostando dos vídeos, estão gostando do canal, não se esqueçam, né? Se inscreve no canal, muito importante pra fazer a nossa comunidade crescer, se desenvolver. Beleza? E eu poder trazer mais e mais vídeos. Rapaziada, deixa aquele dedãozão no like também, ajuda muito, né? A divulgar o canal, a aparecer pra mais pessoas aí, né? A dar engajamento. É... Isso dá muito apoio, galera. Galera, isso dá muito apoio. Dá muito apoio também mesmo, tá? Eu enrolei a língua agora, virando trava-língua, né? E... Não se esqueça, né, manos? A senhora tem as notificações aí, porque sai vídeo novo de segunda a sexta-feira aqui no canal, né? E aí, quando saem os vídeos, vocês são notificados, fechou? Então, vamos pegar esse carro aqui. E, né... Vamos... Pandiar. Pandiar pra casa. Ih, ferrou! Eu não tô com a caixinha de ferramentas aqui. E não tô com uma chave de fenda. Maneiro, ô! Você que achar... Ah, tá ali, ó! Aí tem uma caixinha ali. Beleza. Então, vamos pegar nossa caixinha aqui, vamos abrir ela, né? Abre! Beleza. E aí, nós pegamos isso aqui. Fechei. E nós vamos voltar com esse carro aqui, vamos deixar ele lá. E... Eu vou dar um jeito de reformar esse carro aqui, manos. Vai, eu vou ter que dar um jeito de reformar esse carro, melhorar esse motor, porque eu vou contar uma coisa pra vocês. Ô, bichinho triste em cruz! Nossa senhora, se eu arrependimento matasse, isso aqui já tremei uma tato. Sério. Eu não... Eu não tô muito fã desse carro aqui não, tá? Esse carro aqui não deixa... Tá deixando muito... Ó só, o bicho nem pega! Agora resolveu funcionar. Até meter o pé no... O acelerador aqui pra quando ele pegar ele não apagar, né? Vamos, filho, liga! Ligou. Meio falhando, mas pegou. Beleza. Não tem cinto. É, já é. Uma coisa, mas ok. É... É isso? Beleza. Carro, show de bola. Até pra arrancar, hein? Ah, acho que eu vou fazer o rali com ele. Acho que eu tenho bastante chance de ganhar o rali com ele, né? Não. Tem não. Tá doido, velho. Ô, meu filho. Que motorzinho de arranque bem mijuruca, hein? Mijuruca. Vamos, vamos, vamos. Vai. Anda. Ei, agora morreu de vez? Ô, meu pai do céu. Eu não queria ir com... O nosso satisuma de... Vamos. Quê? O carro pega e apaga, tio. Como é que funciona isso? Aí não dá pro gasto, né? Poxa. Não. Tá de sacanagem que agora não vai nem funcionar, né? Vamos. Vamos, 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 vamos. Funciona? E aí? Qual é a moral da história? Vou ter que trocar de carro mesmo? Nossa senhora. É, eu tô prestes a desistir. Última tentativa. Tá, eu sei que é na quarta. Quer ver? Ó. Dois... Ah, tá. Só porque eu achei que ia pegar na quarta engasgada, né? Vou botar o pé no acelerador de novo pra ver se isso aqui pega. Vamos, filho. Vamos, filho. Pá, qual é a moral, velho? O carro não quer pegar de jeito nenhum, hein? Tá, isso aqui é luz. Limpador. Três de mão. Cara, não sei porque o carro não pega, velho. Vou tentar pela última vez aqui. Mas na moral, eu tenho que dar um jeito de arrumar esse carro aqui. Eu sei que no jogo em si ele não arruma, tá ligado? Mas tem um mod que tu baixa que tu consegue deixar ele bonito de novo. Mas, nossa senhora. Anda. Sério? Que tu não vai funcionar mesmo. Ai, ai, ai. É, vou desistir. Vou desistir, galera. Vou desistir. Se não pegar agora, eu desisto. É, larguei fora. Apaga tudo aí. Vamos pegar nossas compras e levar. Né, pra... Com o nosso Satsuma mesmo, que é o nosso carango. Não tem jeito. Não funfou, não funfou. Ó, o que é aquilo ali? Ah, não é nada. Eu que viajei. Tá bom. Deixa essa coisa aí. E vamos botar as coisas aqui no carro. Porque eu vou contar uma coisa pra vocês, né? Deu trabalho pra pegar esse bicho aí. E ele ainda não quer funcionar. Ai, ai, ai. Tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Sem estresse, sem estresse. Vamos, vamos, vamos de Satsuma. Que é um carro que funciona bem. Não vai nos dar trabalho nenhum. Beleza. Cadê o nosso freio de mãos? Tira aqui, bota aqui. Vamos puxar o nosso afogadorzinho. Pá, nem verifiquei os bagulhos do carro, na real, né? Tinha que dar uma boa verificada nisso. Se bem que da última vez eu já deixei ele redondinho, né? Com um óleo, com um fluido de rajador ali. Tá tudo... Tudo de boa. Então, acho que... Tá tranquilo. É, tá tranquilo, sim. Beleza. Lembrando que a nossa suspensão também está ajustada, né? Nossa suspensão está ajustadíssima. Então, assim, estamos com um carro forte, né? E estamos com um carro bom de pista também. Pois é. Duas coisas muito boas. Forte e bom de pista. É, nós estamos bem na parada com o Satsuma. Estou andando devagarinho aqui no início só para o motor esquentar um pouco, tá? Porque, né? Motor frio no carro, carburado, dá pau, é... Pode quebrar. Assim como em todo carro, na real, né? Eu aconselho a sempre deixar o motor esquentar antes de começar a fazer alguma brincadeira de acelerar, essas coisas assim. Mas, enfim. Vamos lá. É, galera. Cheguei em casa. Não com o carro que eu queria, né? Mas tudo bem. Faz parte do processo, né? Eu vou ter que trazer aquela coisa de algum jeito para cá ainda. Que eu não sei qual é o jeito. Mas algum jeito eu vou ter que dar, né? Enfim. Vamos aproveitar que a gente está aqui. Vamos fazer... As coisas que a gente precisa aqui nesse caso aqui. Deixa eu ver uma coisa. Se ainda tem que o Ju aqui dentro. Ainda tem que o Ju aqui dentro. Caraca. Eu já podia ter passado lá para pegar as garrafinhas, né? Mas tudo bem. Vamos tomar... Não, tomar água não. Primeiro vamos comer. Come. E agora a gente toma água para matar a sede. Porque de qualquer jeito, se eu fizesse ao contrário... O cara ia ficar com sede ainda, né? Então não rola. Beleza. Fecha aí para não apodrecer minhas coisas. Tá. Vamos tirar as compras do carro. Cadê? São compras de mercado mesmo? Então já vamos botar aqui. Quem será? Quem será? Ah, o nome era errado, velho. Tá louco. Eu tenho que aguentar isso ainda. Não, 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 não. Tá doido. Tá. Vamos botar nossas compras tudo na geladeira para não apodrecer, né? Nosso macarrão. Nosso personagem vive de macarrão, né? A gente vive de macarrão nesse jogo aqui. Poderia ser a pizza? Poderia ser a pizza. É... Poderia ser a salsicha? Também. Mas a gente gosta de macarrão. Hehehehe. Ai, 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 ai. Ajeitando as compras aí, né? Cadê? Beleza. Eita, caiu pro fundo do bagulho. Ah, tá lá. Ai, peguei. Tinha que ter um refrezinho pra botar na geladeira também, né? Vamos tomar um banho. Vamos tomar um banho, banho, banho. Isso. Vamos usar o mosquito spray, né? Que a gente tem bastante mosquito spray. Fechou. Vamos usar o nosso mosquito spray aqui pra acabar com as moscas. É, rapaziada. A gente tem que dar um jeito agora de fazer aquele carro funcionar. Que tal doco, né, meu? Que carro encrenqueiro, na moral. Ah, muito encrenqueiro o carro. Sério. Putz grilo, é sério que tá chovendo? Ah, caramba. Ah, não, 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 não. Chovendo, não. Tá, de qualquer jeito. Bom. Só vai me sujar mais rápido, né? Tudo bem. Vamos pegar o galão aqui. E vamos abastecer ele. Porque eu acho que ele precisa ser abastecido, né? Não tenho certeza. Eu tenho que usar pra pegar minha carreta de volta. Que tá lá na... Lá na cidade. E depois disso eu ainda tenho que levar o motinho de volta. Ah, é sério que tu não abastece com o galão, velho? É claro que tu não abastece com o galão. O galão tá fechado? Não. Você é burro, cara. Que loucura. Como você é burro. Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. Como é que vai abastecer com o galão fechado? Essa linha é mal. Tá louco. Pronto. É, nem precisava. Tava com mais de meio tanque. Tamo de boaça. Mas ok. Vou abastecer aqui. Nossa, e vai combusta aqui, hein? Eu acho que vai acabar o galão e não vai completar. Mesmo com essa quantidade. Buh. Tá doido. Essa eu não tava esperando. Vamo embora, rapaz. Eu tô com pressa. Antes que escureça. Antes que escureça eu tenho que dormir. Porque a fadiga tá aumentando. Caraca, velho. O bagulho não encheu mesmo. É, mas esvaziou. Viu só? Esvaziou, velho. Ah, ó. Nosso Satsuma tá bombando. Tô bom pra usar ele no rali. E depois do rali eu vou mandar fazer uma reforma geral no carro. Vou mandar fazer uma reforma de lataria total nele. Até a pintura vai ser diferenciada, hein? Esperem pra ver. Porque a pintura vai ser animal a pintura. Vai ser da hora. Já tô de saco cheio dessa cor azul dele. Vai virar outro carro. Andei com a parabrisa. Já vamos ligar as luzes aqui. Ignição, limpadores. É, barulho irritante. Mas é necessário, né? Opa. Vamo lá. Simbora. Lá buscar nossa carreta e a motinho, né? Ah, ou eu podia fazer diferente, né? Não, mas não dá. Eu tava pensando em guinchar aquele carro pra cá. Mas não. Pior é que não. É, ou eu podia trazer a motinho naquele carro, né? O problema é que aquele carro não quer ligar, velho. Ah, eu não sei o que aconteceu. Combustível eu sei que eu tenho. É pra ter combustível nele pelo menos. Pô, abasteci no episódio passado. Então eu não sei o que aconteceu. Será que ele tá sem combustível? Será que ele vaza combustível, cara? E agora? Ó, o que ele souber aí, me deixa nos comentários, né? Isso ajuda bastante quando vocês deixam nos comentários aí, beleza? Bom, bora lá. Eu não vou andar correndo aqui porque eu não quero me ferrar, né? Não tô afim de me ferrar mesmo. Aqui é de boa uma estradinha tranquila. Só vamos curtindo o passeio e essa chuva tenebrosa que tá caída que eu mal enxergo pra frente. Fazer o que, né? Eita, galera. Olha aí. Nosso primo todo errado aí, ó. Batendo numa árvore, coitado. O que será que aconteceu? A chuva fez ele errar, é? Coitadinho, hein? Vou deixar ele ali mesmo. Ele tem mania de querer nos matar sempre quando a gente tá andando aqui, né? Sempre vem na contramão. Agora que ele tá preso ali é o que eu vou deixar mesmo. Galerinha, chegamos de novo aqui no nosso famoso posto de combustível, né? Vou deixar o nosso trator aqui. E vou contar uma coisa pra vocês. Eu já tô ficando meio brabo. Mais brabo do que normal com esse carro. Vou fazer ele pegar. Tem que dar... Eu tô com a chave? Tô. Eu tenho que dar um jeito de fazer ele pegar de algum jeito. Esse carro tem que funcionar, galera. Pô, eu não busquei esse carro por nada, tia. Esse carro tem que funcionar. Tem que funcionar esse carro aqui. E combustível? Deixa eu ver uma coisa. Pô, a gente tem combustível. Aqui é a temperatura. Cara, a gente tem combustível, velho. Esse carro tem que pegar. Eu preciso que esse carro funcione. Afinal de contas, eu não busquei ele pra nada, velho. Olha só que dificuldade de funcionar. Vai, vai, vai. Vai, vai. Se mantém ligado. Vamos lá. Vamos, cara. Vamos. Funciona. Funcionou. 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 Coisa boa. O carro tá funcionando. Beleza. Vamos abrir aqui. Vamos botar a moto aqui dentro. Capacete também, né? Ah, mentira. Apagou o carro. Esse carro é um encrenqueiro. Na moral, ué. Será que a moto vai em cima? Você sabe que eu não... Eu vou tentar levar a motinha aqui em cima. Essa motinha vai cair. Ela vai cair. Ela vai cair, certo? Tá. Vamos botar aqui e vamos fechar. Pronto. Não quer fechar. Não cabe. Não tá cabendo direito, mas beleza. Pelo menos ela tá aí dentro. Ainda tem um engate reboque ali. Ah, 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 ah. O que aconteceu aqui, galera? O carro simplesmente virou. O carro simplesmente... Ih, agora terminou de virar de vez. Olha aí. O que que deu aqui? Olha só o que o rusco causa, velho. Nossa senhora. Não, 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 não. Olha só isso. Isso não pode ser verdade. Não pode ser verdade. Bom, galera. Eu tranquei rapidinho a gravação pra eu poder fazer uma fotinho daqui sem eu... Nossa. Sem eu aparecer na foto, né? No caso, a telinha ali de filmagem, tá? É... Vamos... Bom, de algum jeito a gente tem que desvirar esse carro aqui, né? Ai, desvira, carambola. Carro maluco. Carro doido. Que só me dá nos nervos. Esse carro não foi bom. E pior que eu peguei esse carro na live também, né? Vamos, cara. Desvira, 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 desvira. Vambora. E vai ser complicado. Ah, eu tenho trator, né? Eu podia dar uma porrada com o trator que a gente desvirava rapidinho. Vou dar uma porrada nele com o trator. Já avisei que vai dar merda isso. Ah, não vou ficar me desgastando pra desvirar esse carro aqui. Trator, a gente dá uma paulada ali. Ele não vai achar nem graça e vai desvirar rapidinho. Pode ser de ré, de frente, de lado, de cima, de baixo. Tá nada. Eu vou dar uma porrada. Vai ser assim agora como eu já tô. Ó, ó. É sério que tu não desvirou, velho? Tá, mas tu vai desvirar. Tu vai desvirar de qualquer jeito. Nossa! Ok. Agora é que ferrou de vez. O trator e o carro virado. Bacana! Eu e as minhas ideias. Eu e as minhas ideias. Ah, vou dizer pra vocês. Até que aqui dá pra fazer uma... uma fotinho bacana. Vou fazer uma fotinho de novo. Pronto, galera. Já fiz outra foto aqui. Beleza. Vamos ver se eu consigo desvirar um dos dois. É, o trator aqui, se eu encostar na roda, ele se mexe. Só não do jeito que eu queria, né? É. Ai, ai, ai. Meu trator tá dançando aqui também, já. Caraca, velho. Ai, ai, ai. Eu não acredito que eu travei o trator. Eu travei ali. E não tem nada pra desvirar aqui. Tudo bem que eu tenho a moto aqui pra me livrar dessa, né? Aí eu tenho que pegar o ricochete e vir aqui e dar uma porrada. Porque o ricochete é um dos carros que não estragam no jogo, né? O resto tudo estraga. Ah, vou desvirar essa coisa aqui. Vamos ver se eu consigo desvirar. É. Vai ser mais difícil do que eu imaginei. Tentar empurrar na roda de baixo. É, na roda de baixo eu empurro. E com força. O problema? É que não tem nada travando o carro. Ai, ai, ai. Cara, como é que isso pode acontecer, velho? Como que isso pode acontecer comigo? É. Complicou. Complicou total, hein? Eu só consigo empurrar o carro. Isso, isso. Aí tu capota o carro de vez, imundícia. Beleza. Virei o carro totalmente. Tá, azar. Cansei. Não vou ficar me estressando com isso. Só vou pegar o capacete que tá ali dentro. Vou voltar pra minha casa. Tá louco, velho. Só perrengue. Só perrengue. Esse carro é a desgraça da minha vida. Tá doido, cara. Bah. Na moral. Não queria ter pegado esse carro aí, não. Mas, né. Me pediram, eu fui lá e peguei. Vamos que vamos. Vamos voltar pra nossa casa. Deixa eu abaixar um pouquinho o volume da motinha. O volume da motinha é alto, hein. Vamos voltar pra casa, galera. Não tem muito. Tá escurecendo. Ah, eu não consigo ver as horas aqui. Tá. Ah, o capacete tapa as horas, então, né. A gente tá ficando com muita fadiga também. Vamos voltar pra casa. Preparar pra tirar aquele ronco. Né. Porque só desgraça nesse nosso episódio. Galera, quando eu falo que é só desgraça, é só desgraça mesmo. Olha o raio da polícia aí. E o pior é que eu tava andando a 90 por hora. Ai, ai, ai. O laie, hein. Só pra nos complicar. Dá pra acreditar. Tá louco, velho. Não consegui botar o pezinho na moto. Aê, botei. Tira o capacete. Cês são uma miséria, né. Hoje, sim. Hoje se puxaram. Trator capotado, carro capotado, polícia me pegando. Dancei. E a moto ainda caiu. Olha a multa. Aff. Seis pau de multa. Eu não tenho dinheiro, seu cretino miserável. Aff. Tá louco. Inacreditável, hein. Cara. Só treta. Bah, se eu pudesse, eu já te atropelava aqui se eu não fosse preso. Miserável mesmo. Seis mil de multa. Isso aí foi multa excessiva, hein. Multa excessiva. Excesso de poder, seu guarda. Isso não se faz. Batop, hein, gurizada. Motinho, chuva, multa. Dois veículos capotados. Ah, ó. Show de bola, hein. Esse episódio é tudo pra dar certo. Tá louco. E eu num estresse fulminoso ali, ó. Tá doido. Esse episódio merece o like de vocês, galera. Porque eu só me ferrei. Tá maluco. Eu podia cancelar e gravar outra coisa aqui, né. Mas deixa quieto. Vamos continuar. Eu tô nos nervos mesmo. Tá maluco, velho. Ai, 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 ai. Tá, nós ainda batimos na árvore. É sério que eu não vou levantar? O que que aconteceu? Tá de brincadeira comigo? Não, não pode ser. Não, não pode ser. A moto travou. A moto travou. Pera aí. Deixa eu botar a moto aqui. Pronto, agora a gente consegue. Nossa senhora. Tá. Para de andar, filha. Tu não é a moto do Cavaleiro Fantasma. Ai, vem cá. Vem cá. Ai, ai, ai. Pera aí, pera aí que deu ruim. Deu ruim, deu ruim, deu ruim. Cadê a moto? Cadê a moto? Ué. Não, não pode. Galera, cadê a moto? Cadê a nossa moto, galera? Não, isso é piada, né? Não, não pode ser verdade, mano. Eu perdi a moto. A moto foi parar aonde? No limbo? Não. Se fodeu. Ih, agora ferrou. Agora a gente se ferrou, mano. Não. 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 Não, é piada. Só pode ser piada. Galera, nós perdemos a moto do nada. A moto simplesmente evaporou. Eu não acredito nisso. Que episódio top, hein? Sensacional. Tá bom. Vou ter que ir caminhando até em casa, galera. Até em casa. Bom, pelo menos eu vou desestressar, né? Cigarrete aí vai nos desestressar, pelo menos. E se eu chegar em casa, né? Porque a fadiga tá alta. A sede tá alta. Então, né? A morte tá prevista. Não sei se a gente vai dar conta do recado, não, hein? Mas tudo bem. Vamos lá, né? Não tem jeito. Vamos caminhar. Até em casa. Bora lá. Galera, cheguei em casa. Olha, cansei. Cansei. Não foi fácil. E, sinceramente... Vamos deixar esse episódio por aqui. Eu vou dizer uma coisa pra vocês. Esse aqui foi a complicação de uma vida. Complicação de uma vida, rapaziada. Sério. Cadê a outra bengala? Cadê a outra bengala? Tá aqui a outra bengala. Que susto. Ai, manos, manos. Bom. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Pura sofrência, né? Valeu. E até o próximo, manos. Tchau.